Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tô descontrolado, hoje tô no fora Cruzei com o carro da minha ex agora O sinal fechou, ela não quis parar Tô na mesa do bar, tô na mesa do bar Já liguei restrito, ela não me atende Hoje eu preciso, hoje eu tô carente Hoje faz dez anos, hoje eu vou tomar Porque largou de mim, eu jurei amor por sua vida inteira Tô amordaçado, louco na coleira Hoje tá casada, não dá pra aguentar Tô na mesa do bar Eu vou ligar de novo, pede pra esse corno aí não atender Fala disfarçado, tenta convencer Dá uma fugidinha, vem me encontrar Tô na mesa do bar Tô na mesa do bar, do carnaval passado a gente já ficou Mas não tá dando certo, o tempo já passou Eu quero pôr o fim E não tinha esse ex-amor Porque largou de mim, eu jurei amor por sua vida inteira Tô amordaçado, louco na coleira Hoje tá casada, não dá pra aguentar Tô na mesa do bar Eu vou ligar de novo, pede pra esse corno aí não atender Fala disfarçado, tenta convencer Dá uma fugidinha, vem me encontrar Tô na mesa do bar Porque largou de mim, eu jurei amor por sua vida inteira Tô amordaçado, louco na coleira Hoje tá casada, não dá pra aguentar Tô na mesa do bar Eu vou ligar de novo, pede pra esse corno aí não atender Fala disfarçado, tenta convencer Dá uma fugidinha, vem me encontrar Tô na mesa do bar